Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que possa chegar esse conteúdo até vocês. Aqui chamam-me Lázaro Felipe Batista, a partir de Moçambique. O nome do batismo é esse mesmo Lázaro Margo, um bá batize. A Rádio Televisão Followers of Nimrod, ou então a Rádio Televisão Seguidores Nimrod, juntou todos os irmãos integrantes dessa igreja para poder compartilharmos o que é do bom da nossa religião, o que é do bom do nosso líder, o que é do bom que é o nosso apostolismo. De muita satisfação, eu compartilho a minha apresentação até vocês. Estamos juntos, irmãos, em Cristo. Continuem-nos a abençoar, dia após dia, que nós todos, juntos, somos mais fortes, capazes de fazer acontecer. Em nome de Cristo, louvaremos. Amém. Amém.